Olá, bom dia a todos que nos assistem. O tempo seco sobre o centro-oeste do Brasil, que é normal para esta época do ano, tem se refletido nos baixos níveis de umidade no solo, que chegam em torno de 10% nestas áreas em vermelho do mapa e a 20% nas áreas em amarelo. Com isso, as pastagens ficam cada vez mais secas e aumenta o risco para ocorrência de queimadas. Principalmente em Mato Grosso do Sul, o número de queimadas este ano é bem maior em relação ao ano de 2016. Agora, para os próximos dias, não tem previsão de chuva sobre o centro-oeste do Brasil. Só a partir da próxima semana é que a chuva retorna, inclusive para algumas áreas que estão mais secas aqui de Mato Grosso do Sul e sudoeste mato-grossense. O volume de água deve ser elevado aqui na fronteira com o Paraguai. Nas demais áreas de Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal e Norte de Mato Grosso do Sul, o tempo seco continua predominando. Pelo menos até o dia 23 do mês de agosto, a chuva deve continuar um pouco mais frequente aqui sobre o estado de Mato Grosso do Sul. Os maiores volumes de água devem atingir o sul do estado, onde, inclusive neste mês, a chuva deve vir acima do normal para a época do ano. Chove ainda no sudoeste mato-grossense, mas uma chuva de baixo volume acumulado.